Como que você tem visto os avanços nessa discussão? Você acredita que o texto aprovado vai ser benéfico para a empresa? Sim, vamos lá, né? Acho que tem, aí, a gente ouve e discute muito isso aqui, e a gente tem visto posições divergentes ali a respeito da Eletrobras, né? Enquanto que, por um lado, com certeza, isso aí foi uma vitória ali por parte do governo e do Guedes, né? Por ter conseguido avançar nessa discussão, né? E ter conseguido colocar isso em pauta e estando agora o texto pronto para avançar para o Senado, né? Por outro lado, ele tem ali alguns jabutis ali, né? Tem o investimento em termos elétricos, né? A oferta para ser privatizada, ela vai ser uma oferta bem grande, né? 25 bilhões de reais, que ainda podem, de alguma maneira, segurar um pouco o preço ali da ação, né? Sendo que ainda tem outros riscos, né? De alteração desse texto no Senado, de que acha bem veto, e tudo isso ainda num trâmite que precisa ser bem rápido, né? Então, dá para dizer, sim, que foi algo positivo, mas que ainda tem muita coisa pela frente, né? Obrigado. Obrigado.